Olá pessoal, começando mais uma vídeo-aula, mais uma dica do Garcia. Hoje nós vamos ensinar como baixar e instalar o Power BI, o aplicativo da Microsoft que contempla os três suplementos de BI do Excel 2013 e 2016. Power Pivot, Power Query e Power View. A Microsoft juntou isso tudo dentro de um único aplicativo e você não necessariamente agora tem que ter o Excel para poder atuar nesses suplementos. Você pode baixar o Microsoft BI para desktop e executar suas análises poderosas. Ok pessoal? Então para quem não tem uma licença do Excel Professional Plus 2013 ou 2016, ou ainda para quem não tem o Office 365 Professional Plus e ou Enterprise Edition, vocês já conseguem atuar com o Power BI se vocês baixarem o aplicativo Power BI para desktop. Ok pessoal? O único problema dele é que você não vai conseguir publicar porque não está liberado ainda no Brasil uma conta corporativa, para você criar contas corporativas e publicar esses painéis. Então, se você ainda não sabe a diferença dos suplementos de BI para o Power BI, assista aqui mesmo no nosso canal Planeleiros do YouTube, a diferença entre atuar com o Excel e o suplemento de BI e atuar com o Power BI. Então vamos ensinar a vocês como baixar o Power BI, não pode ser de qualquer forma, tem uma setinha, vocês têm que baixar do site em inglês e dentro do site em inglês escolher a opção de Power BI em português, senão você não vai conseguir fazer o download do aplicativo. Vou ensinar para vocês agora como fazer isso. Legal pessoal? Essa aula é somente para ensinar a baixar e instalar o Power BI. Para você manusear, para você tratar dados, assista as demais aulas dentro da playlist Power BI aqui no seu canal Planeleiros. Vamos lá! Então pessoal, para quem quer instalar o Power BI, vocês podem vir aqui nesse endereço, powerbimacrosoft.com.br inglese estados unidos, barra desktop, e clicar aqui em download. Ou, se você quiser baixar em português, vem aqui em Advanced Download Options. A gente vai clicar aqui, ele vai carregar a página de download para a gente, está aqui ó. Select Language, escolha a sua língua, a gente vai escolher português Brasil. Clicar em baixar, ó. 32 bits é essa de cima, 64 bits é a de baixo, no meu caso eu quero a 64 bits, que é a versão que vai rodar no meu computador. Clica em Next, e ele vai fazer o download para vocês, pessoal, está vendo? Legal? Ó, download concluído, basta clicar sobre download para começar a instalação. E aí está a instalação, 64 bits, avançar, 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 criar um atalho na área de trabalho, instalar. Está aí, pessoal. Ele já criou o ícone na minha área de trabalho, não vou iniciá-lo agora, mas aqui está o ícone. E agora a gente pode iniciar o Power BI Desktop. Agora que o software já está instalado, assista as demais aulas aqui da playlist de Power BI para você aprender a manusear este poderoso software de análise contendo todos os suplementos de BI do Excel em um lugar só. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.